Esse é o mestre de obras, o José Antônio, um típico trabalhador brasileiro. Tem 51 anos e todos os dias ele trabalha duro, construindo casas. A rotina é pesada, mas quando chega a noite bate aquela tristeza. O motivo? A falta de um amor. E o Tonhão, como é conhecido, não quer mais uma aventura, um romance passageiro. O senhor quer uma pessoa séria, uma pessoa compromissada? O senhor não quer pra farra não? Com certeza que não, quero uma pessoa pra viver comigo o resto da minha vida. Eu não tô afim de farra marra, quero parar de farra. Senhor, como que é a vida do senhor? Um homem trabalhador, honesto? Honesto, trabalhador, digno. Sou mestre de obra, igual pego que você tá vendo, fazendo construção. E trabalho de segunda a sexta, sábado. E sábado e domingo sempre eu gosto de achar churrasco e tomar uma cerveja geladinha. O mestre de obras está solteiro há 10 anos e cansado de ficar sem um relacionamento sério. Para tentar resolver o problema, ele resolveu usar o próprio carro como autoambulante. O José Antônio convidou a gente pra ver o carro, por isso nós estamos chegando aqui na casa dele. Tá ali ó, o Del Rey, ano 86, e a famosa frase, Procura um novo amor, chama no zap. Mas me conta aí, como que surgiu essa ideia de fazer uma propaganda, procura de um novo amor, da sua cara metade, no vidro traseiro do seu carro. Foi meus amigos de trabalho, a gente tava junto e a gente inventaram. Vamos fazer uma frase no seu carro? Falei, vamos. E a gente começaram a fazer a frase e eu achei interessante também. Falei pra ele, vamos deixar escrito. Vamos ver o que pôr na mídia. Inclusive não é tinta guache não, gente. Tinta de verdade não sai não. Ou seja, tá procurando sua cara metade mesmo. Com certeza, eu quero minha cara metade que vai dar tudo certo. A história viralizou e ele garante que já apareceram candidatas de vários lugares. Qual que é o perfil da mulher ideal que vai ocupar esse coração aí? Seja morena, loura, de todas as cores. Pra mim seria, seja bem-vinda, que seja uma pessoa que esteja honestidade e carátero. Pode ser morena, ruiva, loira, mais gordinha, mais magrinha, altinha, baixinha? Com certeza. Eu não tenho escolha. É importante que seja uma pessoa boa, bacana. Tem muito amor? Demais. De sobra pra ela. Bem. É importante que seja uma pessoa muito grande, gente. Tchau.